Oi meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje temos um tema muito importante e atual para discutir. Vamos falar sobre a agricultura sustentável, uma prática que está revolucionando a forma como cultivamos e cuidamos do nosso precioso solo. Para saber de tudo, continua no vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Pessoal, a agricultura sustentável é um método de agricultura que se concentra em produzir alimentos de longo prazo, sem causar danos ao meio ambiente. Ela busca equilibrar as necessidades de produção de alimentos com a preservação dos recursos naturais que todos nós dependemos. Mas por que isso é tão importante? Bom, a agricultura tradicional pode muitas vezes levar à degradação do solo, à perda de biodiversidade e à poluição da água. A agricultura sustentável, por outro lado, busca minimizar esses impactos e promover um ambiente mais saudável e equilibrado. A ideia de agricultura sustentável não é nova. Na verdade, muitas práticas agrícolas tradicionais eram, por natureza, bastante sustentáveis. No entanto, com o advento da Revolução Verde no século XX, a agricultura intensiva e o uso de fertilizantes e pesticidas químicos tornaram-se mais comuns. Nos últimos anos, no entanto, temos visto uma mudança de volta para métodos mais sustentáveis. Isso é impulsionado por uma maior consciência dos impactos ambientais da agricultura, bem como pelo reconhecimento de que precisamos cuidar melhor do nosso planeta. E é aqui que as técnicas modernas de agricultura sustentável entram em jogo. Existem várias técnicas modernas de agricultura sustentável que podem ser implementadas para melhorar a saúde do nosso solo e do nosso ambiente. Vamos começar com a rotação de culturas. A rotação de culturas é uma prática agrícola que envolve e alternar os tipos de culturas plantadas em um campo de uma estação para outra. Isso ajuda a prevenir a depleção de nutrientes do solo e a reduzir a incidência de pragas e doenças. No entanto, pode ser um desafio implementar a rotação de culturas em grande escala devido à necessidade de planejamento e de coordenação. Outra técnica é a agricultura orgânica. Esta é uma forma de agricultura que evita o uso de fertilizantes sintéticos e pesticidas, optando por métodos naturais de controle de pragas e fertilização do solo. Os benefícios são muitos, incluindo a redução da poluição da água e a promoção da biodiversidade. No entanto, pode ser mais trabalhoso e o rendimento pode ser menor do que a agricultura convencional. A agrofloresta é outra técnica de agricultura sustentável. Ela combina árvores e arbustos com culturas ou com animais. Isso pode ajudar a melhorar a saúde do solo, a biodiversidade e a sequestrar carbono. No entanto, pode ser um desafio implementar a agrofloresta devido à necessidade de conhecimento especializado e ao tempo necessário para as árvores crescerem. Por último, mas não menos importante, temos a agricultura de precisão. Esta é uma abordagem moderna que usa tecnologia como GPS e sensores para gerenciar campos de forma mais eficiente. Isso pode ajudar a reduzir o uso de fertilizantes e pesticidas e a aumentar o rendimento. No entanto, a agricultura de precisão pode ser cara para implementar e requer bastante conhecimento técnico. Cada uma dessas técnicas tem seus próprios benefícios e desafios. E o que funciona melhor pode depender do seu local específico e das suas necessidades. O importante é começar a pensar sobre como podemos fazer a nossa parte para promover uma agricultura mais sustentável. Agora, vamos dar uma olhada em um estudo de caso de um fazendeiro que implementou com sucesso técnicas de agricultura sustentável. Vamos conhecer o Sr. José, um fazendeiro de Minas Gerais que tem usado a agrofloresta em sua fazenda nos últimos cinco anos. O Sr. José começou a implementar a agrofloresta depois de notar a degradação do solo em sua fazenda. Ele plantou uma variedade de árvores e arbustos entre suas culturas, criando um sistema que imita um ambiente florestal natural. Os resultados foram impressionantes. O Sr. José notou uma melhoria na saúde do solo e um aumento na biodiversidade em sua fazenda. Além disso, ele foi capaz de reduzir o uso de fertilizantes e pesticidas, economizando dinheiro e reduzindo o impacto ambiental. Em suas próprias palavras, o Sr. José afirma que foi um desafio no início, mas os benefícios a longo prazo para sua fazenda e para o meio ambiente valeram muito a pena. Seu José encoraja outros fazendeiros a explorar a agricultura sustentável e a ver como ela pode beneficiar suas próprias fazendas. Então, o que aprendemos hoje? Nós discutimos o que é a agricultura sustentável e por que é tão importante para o nosso futuro. Exploramos várias técnicas modernas, incluindo a rotação de culturas, a agricultura orgânica e a agrofloresta, assim como a agricultura de precisão. Vimos também o estudo de caso do Sr. José, que implementou com sucesso a agrofloresta em sua fazenda. Sua história é uma prova de que a agricultura sustentável é não apenas possível, mas também benéfica para a saúde do solo, para a biodiversidade e para o nosso ambiente. Nós, do Jornal do Fazendeiro, encorajamos todos vocês a explorarem mais sobre a agricultura sustentável e a considerarem como essas técnicas podem ser implementadas em suas próprias fazendas. Lembre-se, cada pequena ação que tomamos para promover a sustentabilidade faz a diferença. Gostaríamos muito de ouvir suas experiências com a agricultura sustentável. Por favor, compartilhem suas histórias ou perguntas nos comentários abaixo. Estamos todos nessa jornada juntos e há muito que podemos aprender uns com os outros. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir e por se juntar a nós nessa discussão tão importante. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Sua participação realmente ajuda a apoiar o canal. E não se esqueça de se inscrever no Jornal do Fazendeiro e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Até a próxima!